Olha, agora há pouco, deputados mineiros derrubaram o veto do governador Romeu Zema ao projeto de lei que endurece regras para o transporte fretado em Minas. Foram 38 votos a favor do veto e 17 votos contrários. Entre outras medidas, fica proibida a venda de passagens individuais e a lista de passageiros deve ser enviada até seis horas antes do início da viagem. Representantes de empresas e trabalhadores do transporte coletivo e também de sindicatos estão neste momento reunidos na Assembleia Legislativa aqui de Belo Horizonte. Eles acompanharam a votação dos parlamentares. Os manifestantes também lotaram as galerias internas da Assembleia e pediram aí a derrubada desse veto. Os representantes dos fretados que estão na Assembleia defendiam a manutenção do veto do governador. O texto em discussão proíbe o fretamento com venda de passagens em horários regulares, por exemplo, sob o argumento de que isso é caracterizado como transporte público. Segundo o regimento interno da Assembleia, o governador deverá transformar a proposição em lei em 48 horas. A Buzir ainda não se manifestou sobre essa decisão.